Brincadeira de criança Quero ver você entrando nessa dança Ser feliz, ser preconceito É só deixar o amor que cê dentro do peito Ser criança de verdade Faz nascer amor, sincera amizade Alegria com certeza Vem brincar que a gente logo essa tristeza Quero ser pra sempre seu amigo Curtir mais no rosto o seu sorriso Vem correndo com a gente brincar Papelinho, pão de queijo Nosso amor não é brinquedo Os amigos valem muito mais Ser feliz é meu segredo Vou gritar com o mundo inteiro É só deixar o coração Pai Quero ser pra sempre seu amigo Curtir mais no rosto o seu sorriso Vem correndo com a gente brincar Vem correndo com a gente brincar Deixar o coração É só deixar o coração Pai Café, zinho e pão de queijo Nosso amor não é brinquedo Os amigos valem muito mais Ser feliz é meu segredo Ser feliz é meu segredo Vou gritar com o mundo inteiro É só deixar o coração É só deixar o coração em paz É só deixar o coração em paz É só deixar o coração em paz A CIDADE NO BRASIL